Vamos, experimento. Curei. Cabeça. Virei. Yes. Cabeça. Virei. Virei. Vai para ele agora. Virei. Cabeça. Virei. 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 Cabeça. Virei. 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 Muito bom. Muito bom. Virei. Isso aí, tá bom? Virei. Ótimo. Virei. Saudação. Virei. Virei. Abriu a perna. Virei. 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 Passarinha de verdade. Dança. Abraça. Virei. 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 Os velhos. Olha, inimigo. Virei. Tastes girando-o com o modelo a frente. Para trás. Eu achei. Estou fechando o punho, tirando o punho. Para trás. Para trás. Para trás. Eu achei. O pescoço. Viu. Vamos lá. Vamos lá. Conca do pé. Do chão. Girando os tornoseiros. Outra terra. 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 Outra terra.